Fala galera, Davis aqui hoje pessoal, mais um vídeo curtozinho, rápido, um quase agradecimento, um quase agradecimento não, um quase especial de 2 mil inscritos, só um videozinho com fotos, em sequência de fotos com duas filmagenzinhas do que eu fiz, um trabalho que eu fiz junto com meu pai de defesa aérea naval no navio Aptor, então galera, só esquece de curtir e favoritar e é isso aí, espero que vocês gostem, valeu! Tchau! 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 Tchau!